E nós vamos continuar falando deste caso aqui na edição da tarde da Gazeta News. Nós vamos até a Flórida agora conversar com o Heriberto Melo, ele que é morador e que vai trazer mais detalhes desta realidade. Heriberto, muito obrigado, inclusive, por atender a solicitação da nossa produção. Inclusive, neste exato momento, pelo que nós estamos percebendo aqui nas imagens, está chovendo na Flórida. Vamos falar um pouquinho de como tem sido essas últimas horas, principalmente com as orientações das autoridades, para os moradores, para a população aí nos Estados Unidos. Boa tarde. Boa tarde. Então, dá para ouvir bem? Não sei se está chegando legal. Consigo, conseguimos sim, estamos ouvindo muito bem. Perfeito. Então, a gente está aqui, como dá para perceber, né? Já começou a chover bastante desde essa madrugada, aí eu passo o dia todo chovendo mais uma vez. Aqui em Orlando, a gente está na região de Windermy, que é a região da Grande Orlando, aqui tem previsão dele chegar hoje entre meia-noite e três horas da manhã. Quando ele entra, portanto, aquele topo solo que a gente fala, né? Ele estava em categoria 5, como você bem falou aí no início da semana. Ele deu uma reduzida nessa madrugada, mas é muito preocupante, sim. Ele está previsto chegar aqui em Orlando na categoria 2, que ainda é uma categoria muito forte, principalmente na região de Orlando. A mais forte dos últimos tempos. A mais forte agora dos últimos 10 anos, né? Especificamente. A gente se prepara, sim. A gente compra bastante água, alimentos enlatados. Os supermercados já estão todos fechados. E a previsão de reabertura é só na próxima sexta-feira, então, depois de amanhã. As escolas ficam fechadas. As orientações do governo é que as famílias se reúnam. A nossa casa é uma casa recente de construção, então a base dela é de concreto. Então, sob as orientações do governo, a nossa casa é segura. A gente tem que reunir a maior quantidade de amigos e pessoas num mesmo local. E também o governo disponibiliza, para as áreas de risco e de maior preocupação, eles disponibilizam abrigos, que são escolas, ginásios de escolas, que têm a estrutura mais forte de concreto. E também o Uber, em parceria com o governo, está levando as pessoas gratuitamente para os abrigos que estão disponíveis na região de Orlando. Eles também disponibilizaram ontem areia, para quem quisesse fazer contenção. Liberou todos os pedágios da Flórida, para a evacuação ficar mais fácil para todos. Mas a gente aqui em Orlando não recebeu ordem de evacuação. Então, nós estamos seguros ficando em casa. Mas hoje, a partir das quatro horas, já deu o lockdown e já não pode mais sair de casa. Então, agora, ninguém mais deve sair de casa para poder estar seguro. E a gente, os preparativos aqui no Orlando, em Tampa, Tampa foi a evacuação, né? Aqui a gente também preparou a orientação de colocar muito ziplock, um saquinho com água e congelar, porque caso falte energia, a gente mantém um pouco a comida, bastante matado, como o Mary Beth falou, e eles orientam a gente a encher as banheiras. Porque caso venha a falta água, a gente tem as banheiras de suporte para utilizar essa água durante a dificuldade pós-furacão que a gente pode passar sem energia e sem água. E nós estamos aqui, né, há sete anos. Então, a apreensão a cada ano, cada temporada de furacão é assim. A gente fica ansioso. Apreensivo. Mas a gente toma todas as precauções que o governo determina. E como eu falei, a nossa área, ela vai ser atingida no nível mais baixo, mas não foi a evacuação. E a gente orienta sempre. Quem está na área de maior risco que o governo pede para evacuar, tem que evacuar. Então, a gente está aqui porque a gente está seguro e está cumprindo todas as determinações do governo. Eu imagino. Carol, eu quero também cumprimentar, tá certo? Seja bem-vinda aqui ao Gazeta News, edição da tarde. Não tive a oportunidade também de estender esse Boa Tarde. Estou tendo agora em tempo. E nós estamos aqui acompanhando todo esse drama vivido, porque são sete anos, né, como o Heriberto colocou, que vocês vivem aí em Orlando. Vocês vivem aí em Orlando. E, naturalmente, nós que estamos aqui no Brasil... Nós que estamos aqui no Brasil... Vocês conseguem me ouvir? Vocês conseguem me ouvir? Agora estou aí. Muito bem. Agora estou aí. Agora vou cumprimentar Carol Melo também, neste exato momento, dando boa tarde para você, Carol. Apesar de tudo, nós estamos aqui na torcida. Recentemente, nos Estados Unidos, já tivemos também a oportunidade de falar sobre a passagem também do furacão Helene, que deixou muitas vítimas e até pessoas desaparecidas. O que é que traz agora para vocês essa sensação em estar, por exemplo, nos Estados Unidos, tendo a oportunidade de uma preparação como essa por ordem das autoridades, por exemplo, concentrar água em vários locais, com possibilidades de suspensão, por exemplo, do fornecimento, do abastecimento. O que é que representa tudo isso para vocês? O fato de estar superando, tentando superar também, para que todos saiam com segurança e ilesos dessa situação. Eu, particularmente, estou bastante ansiosa e aflita. Eu não vou mentir, porque, como a gente já falou, a gente está aqui há sete anos e nunca passou um furacão tão forte como esse. Nós estamos vivendo, vivenciando aqui nos Estados Unidos. E aí, vamos aguardar. O próprio Helena, como você já falou, há 15 dias atrás, ele tinha esse potencial menor e a gente já sentiu o que ele é capaz de causar, entendeu? A gente tem que, realmente, como a gente falou, a gente está preocupado, está apreensivo, mas a gente está se sentindo seguro por conta que a gente está seguindo a determinação. Nossa casa, como eu falei, ela tem estrutura de concreto, então ela é segura. E é isso. A gente só tem que orar para que nas áreas que sejam mais atingidas. Uma coisa que a gente tem que enfatizar é bastante oração pelas pessoas de tampa, que eu me preocupo mais. Eu oro para que todas as pessoas tenham conseguido evacuar, porque, realmente, se o Helena, que veio numa categoria menor, ele foi devastador. só de assistir, eu fico, assim, super emotiva. E pensar que esse pode vir maior, nós temos que pedir proteção a Deus e, assim, e deixar todo mundo um pouco mais tranquilo aqui da região de Orlando, todos que estamos assistindo no Brasil. A região de Orlando, ela foge um pouco, um pouco do risco pelo fato de a gente não ter mar aqui. Então, ele vai passar por Orlando, sim, mas com a força bem menor, como a gente espera. E é isso. Vamos orar por todos nós, todos os floridianos que estão passando por essa angústia de aguardar o furacão Wilson. Questão de abrigo mesmo para os veículos. Essa questão de abrigo para os veículos também, até para o chamado gás de cozinha, como é que tem sido também, em termos de ordem das autoridades, para que vocês possam seguir também essas ordens durante a passagem do furacão? Isso, então. Com relação à preocupação com os carros, inclusive tem um carro de um vizinho que está aí embaixo da árvore agora. Só um. E a gente até falou com ele, avisou, mas tem algumas pessoas que ainda insistem. O nosso carro a gente tirou, e é o que eles falam, tirar das áreas de risco, tirar embaixo de árvore, tirar embaixo de tétil de placas, de sinalizações. Então, nossos carros estão na garagem, entendeu? O que está fora, que não coube dentro, a gente cola na garagem, para que não pegue a circulação de ar muito forte. E com relação ao abastecimento e falta de energia, a gente tem uma churrasqueira a gás. Então, a gente está com o refil de gás cheio, para se precisar fazer alguma coisa com falta de energia. Só que aqui, na realidade, o que acontece? Aí no Brasil, a maioria dos fogões são a gás. Aqui não, aqui tudo é elétrico. Nosso fogão é elétrico. Então, é na falta de energia que a gente não tem como cozinhar. Então, a gente tem o gás para colocar na churrasqueira. E sobre estacionamento, Orlando disponibilizou 4 estacionamentos cobertos, gratuitamente, para quem não tem onde colocar os carros, deixar lá durante o período de risco do furacão. Abrigo também foi disponibilizado para todo o pessoal de Orlando. Temos, acho que, 10 ou são 11 abrigos para quem tem área de risco. Porque, assim, como a gente falou sobre as casas, tem algumas casas que a construção não é preparada para o furacão. Então, essas pessoas realmente têm que ir para o abrigo. E essa preparação de vocês, Heriberto, Carla, teria como... Nesse caso, Carol, desculpa. Heriberto e Carol, está em tempo também. Como tem sido, por exemplo, para vocês, uma preparação antecipada? A compra, por exemplo, de enlatados, que foi mencionado por você, Carol, os supermercados já mostram uma certa falta de suprimentos, tem aumento dos preços também. O que é que muitas vezes vocês sentem de impactos neste quesito para a procura, por exemplo, de água nesses estabelecimentos, nos supermercados nos Estados Unidos, em passagens como essa, de um furacão, como deve acontecer ainda nesta quarta-feira? Então, a dificuldade já começou desde o pronunciamento do governador da Flórida, quando ele já decretou emergência. Então, aí já começou a ficar toda a loucura nos supermercados. Eu fui no domingo e não encontrei água. E aí nós voltamos, o rapaz falou que não tinha previsão de enlatamento. Mas, graças a Deus, eles foram enlatando e a gente conseguiu se suprir de água. Mas a dificuldade é grande. Você tem que ir em um supermercado, tem que ir em outro. Em enlatado também, as brasileiras estão vazias, quase nenhum enlatado. E pão também. Foi uma dificuldade muito grande para encontrar pão. Porque na falta de energia, todo mundo vai comer muito pão, enlatado. Então, assim, a dificuldade é tremenda. Papel higiênico, papel toalha também. Eu não sei o que acontece, mas é a primeira coisa que acaba. Ontem eu fui tentar pegar mais um pack de água, e aí a gente conseguiu pegar mais um, mas as prateleiras estavam do jeito que eu nunca tinha visto, assim, nesses últimos sete anos. Realmente não tinha nada, estava tudo vazio. Ah, eles estavam delimitando a quantidade de água por pessoa. Eles só estavam liberando dois packs de água por pessoa. E o fato, assim, que eu também não tinha... O ano passado eu não percebi. Como eu também deixei para comprar um outro pack ontem, às últimas horas, então, é uma coisa que eu até falei para a cara, eu não tinha percebido isso no ano passado. Esse ano duplicou o preço do pack de água. Era 3,50, ontem estava 7 dólares. A gente comprou um pacote de água por 7 dólares. Não é normal. Ou seja, fazendo uma cotação média do dólar entre 5 reais a 5,50, 35 reais, se nós convertemos para a nossa moeda em média, não é isso? Isso. Pois é. Ô, Carol, Heriberto, vamos mostrar um pouquinho esse panorama, se vocês puderem, claro, nesse momento, para todos nós, nessa preparação de vocês. Teria como vocês atuarem como nossos repórteres nesse suprimento de vocês, mostrar como vocês armazenaram as coisas. Gostaria dessa participação também, até para quem está em casa entender, todo esse drama vivido por brasileiros que hoje se encontram em Orlando durante essa passagem do furacão Milton, que deve acontecer ainda nesta quarta-feira. Vamos dar o verdadeiro passeio pela residência agora do Heriberto para que ele possa mostrar como a família tem se preparado. Moram quantas pessoas aí com vocês, Heriberto? Aqui conosco mora eu, meu filho mais velho de 3 anos, meu outro filho de 11 anos. E nós temos amigos, né? A gente vai entrar, a gente vai entrar ao vivo, mostrar a casa. A gente vai entrar aqui e mostrar ao vivo. Ele quer ver a nossa realidade. Muito bem, vamos mostrar então essa realidade. Vamos lá, mostrar essa realidade, Heriberto, com você. Peguei vocês meio de surpresa, mas nesses momentos que o programa o vivo proporciona também, tá certo? Então, peço licença para poder entrar agora na residência de vocês. Mostrou já a área externa. Onde você vai mostrar toda essa movimentação ao lado da Carol. Fiquem à vontade para a narrativa, tá? A partir de agora, os nossos repórteres, direto também de Orlando, o Heriberto Melo e a Carol Melo, trazendo essa realidade para armazenar os itens e manter a segurança da família durante a passagem do furacão Milton. Vamos lá. Começando a preparação pela área externa, a gente tem que tirar todos os objetos. Aqui a gente tem as cadeirinhas, tem uma poltrona aqui, a gente colocou essas duas cadeiras agora para a entrevista, mas não pode ficar nenhum objeto do lado de fora. Então, a gente já começou a tirar tudo. Aqui a gente colocou essa poltrona que é do lado de fora aqui. Vem, meu amor, me ajuda. A gente fica aqui, eu sempre assistindo as atualizações também, deixa ligado direto aqui para a gente poder estar acompanhando na TV. Ao vivo. Entendeu? Muito bem. Então, vamos lá. Deixa eu mostrar aqui o que tem um pouquinho, um pouquinho de látado. A gente está um pouco exagerado. Licença, pessoal. Peço licença para entrar na casa de vocês. Olha aqui. Deixa eu mostrar. a dispensa. Deixa eu mostrar isso aqui, gente. Macarrão enlatado. Tem uns... Atum. Atum. Frango enlatado. E os legumes. Tem sopa também. Cadê a minha sopa? Comprei uma sopa. Tem isso aqui. Vegetais enlatados. Eu comprei sopa também. Eu devo ter colocado na parte de lá. Esse suprimento já tem quantos dias, Heriberto? Carol, quantos dias dá esse suprimento com a sua experiência? Então, a gente fez um abastecimento de suprimento para 48 horas. Estão a menos em dois dias. Dois dias sem energia. Olha aí. Sofinha. Muito bem. Como eu falei antes, tudo aqui é elétrico. O fogão é elétrico. Então, aí a gente comprou o gás e a gente liga na churrasqueira. Vamos mostrar aqui fora. Deixa eu mostrar aqui fora. Aqui na nossa área externa, a gente tirou tudo aqui. Aqui tem mesa, tem cadeira, tem uma churrasqueira. A gente também tirou tudo daqui. Aí é o vento. Já está muito vento. Olha como está meu cabelo. Mostra aí. Olha o vento como já está aqui forte. Olha aí. Vamos passar aqui. Mostra aqui o negócio de basquete. A gente derrubou. A gente colocou tudo aqui para dentro. Para a gente dar para ver bem. Churrasqueira, mesa. E vários tomas. Aqui é um freezer. Deixa eu mostrar para vocês. Um freezer na área ex-missão. Isso é uma orientação muito importante. Eu uso lá no meu Instagram para o pessoal todas as dicas como se preparar do furacão. A gente encheu vários saquinhos aqui dentro. Está congelado. Está vendo isso aqui? Sim. Saquinhos de plástico que a gente encheu. Isso, com água para fazer gelo. Porque o meu freezer estava cheio. Então, não tem como fazer gelo lá. E aí, qualquer coisa, eu coloco as coisas aqui dentro se não tem energia. A garagem está travada. Já, tem que ir por fora. Eu coloquei uma trava de segurança. Se vocês quiserem fazer, eu conto. Eu não tenho como abrir a garagem. Fique à vontade. Isso, porque já está com a trava de segurança. Já está ventando bastante. A gente tem essa ceia de basquete. Não está vendo? Estamos mostrando a vida de brasileiros em Orlando, nos Estados Unidos. E, claro, o sinal agora deu uma... Nesse momento, é claro, é óbvio. Durante o mandamento, o deslocamento, está uma certa intermitência... De forma intermitente, o sinal fica, né? E essa interferência acabou gerando essa interrupção. Mas, Heriberto, pode ir para o sinal onde fique realmente essa nossa conexão melhor. Está certo? Nesse momento. Melhorou? Por favor, melhorou. Melhorou sim. Bom, aqui, como eu falei, a parte da casa da gente, a estrutura dela é concreta. Porque é uma condição nova. Tanto a casa quanto a garagem. E todas essas casas aqui são concreta. Mostra o gás. A churrasqueira que a gente conseguiu comprar. O gás eu deixei dentro de fora. Muito bem. Heriberto, eu gostaria... Eu gostaria... Você ao lado da Carol, claro. Muito obrigado por abrir as portas de sua casa. Eu diria que, de forma exclusiva, nós estamos mostrando a realidade de brasileiros presentes em Orlando diante desse quadro para a chegada do furacão Milton nesta quarta-feira. E eu gostaria de aproveitar esse momento, depois desse momento também que vocês abriram as portas da casa de vocês para poder mostrar aos telespectadores, aos internautas da Gazeta News, pelo portal Gazeta Web também neste exato momento. E os assinantes Net Claro no canal 525, que vocês deixassem, na verdade, uma mensagem para os familiares brasileiros. Tranquilizando, claro, os familiares, obviamente, para esse momento que acaba sendo para todos nós um momento marcado por muita expectativa e estamos apreensivos. Porém, torcendo muito. Tá certo? Que num próximo retorno tudo já seja normalizado para que a vida de vocês possam realmente seguir com muita segurança. Então, o recado que eu quero deixar é justamente esse, que fiquem em oração, sim, mas fiquem tranquilos, porque nós estamos cumprindo as determinações do governo. Nós estamos aqui porque estamos num lugar seguro, né, mediante essa situação. E bastante oração para as pessoas que estão num lugar de maior risco, que possivelmente vai ser atingido mais forte, que é a região de Tampa. E deixar aqui também o agradecimento, né, pela oportunidade de estar transmitindo essa realidade e também deixando nossos familiares e amigos mais calmos. Então, fiquem em paz, que a gente está por aqui, seguindo todas as determinações e vamos passar. E manter a corrente dela. Muito obrigado, viu, Carol? Mandem notícias, tá certo? Quem quiser acompanhar tudo, deixa eu dar só um recadinho rápido. Quem quiser acompanhar a gente, eu estou postando tudo lá no meu Instagram, Carol e Heriberto, Carol com C. Então, podem ir lá me acompanhar. Ah, então reforça aí esse convite, então, para que a gente possa acompanhar. Vou estar acompanhando, sim, com certeza. Por favor, Carol. Gente, vão me seguir lá na minha página do Instagram, Carol e Heriberto, Carol com C. Nós fazemos vídeos de humor, mas no momento não é lugar para o humor. Então, a gente está mostrando a nossa realidade nos preparativos do furacão aqui nos Estados Unidos. Carol, Heriberto, que Deus abençoe vocês. Muito obrigado, viu, por abrir essa intimidade de vocês também, mostrando essa realidade que vocês têm vivido aí nessas horas que antecedem a passagem do furacão, Milton. Muito obrigado a você também. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Nós conversamos com brasileiros em Orlando, nesse momento, direto dos Estados Unidos, e mostrando por um ângulo diferente, na prática, sem nenhuma organização que tivesse sido feita antes pela nossa produção, para que a gente pudesse ter combinado isso. Mas, gentilmente, os brasileiros, como sempre são, abrindo portas de sua casa para poder mostrar como armazenaram seus alimentos, como guardaram também tudo o que é essencial para essas próximas 48 horas, pelo menos é o suprimento que eles têm, para poder superar com segurança a passagem do furacão, Milton. Todos os detalhes da passagem do furacão você vai ter no portal gazetaweb.com e através da Gazeta de Alagoas, nesta quinta-feira, 90 anos evoluindo a informação. Nós vamos agora ao...